Se você gosta de receber dividendos, você precisa conhecer a estratégia do preço-teto, o preço-limite, a qual você deve pagar por um ativo, que irá te ajudar a comprar ativos com uma boa margem de segurança, pois o preço que você paga é determinante para você ter um bom retorno no longo prazo em dividendos. Essa que é uma estratégia utilizada por grandes investidores. Décio Bazin, o autor do livro Faça Fortuna com Ações Antes Que Seja Tarde, e ela ficou conhecida mesmo através do Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Essa estratégia determina um preço máximo que você deve pagar por um ativo para te garantir um retorno de dividendos mínimo de 6%. E para quem busca gerar renda com dividendos, com certeza essa estratégia cai como uma luva. Porém, as empresas para se encaixarem nessa estratégia têm que reunir alguns critérios. E a Coppel, será que se encaixa na estratégia do preço-teto mínimo de 6%? Um dos primeiros critérios é setores perenes, setores considerados previdenciários. E a Coppel se encaixa muito bem. Setor elétrico é o melhor setor da Bolsa para quem busca dividendos. E no setor elétrico, podemos dividir empresas de geração, distribuição e também transmissão de energia. E a Coppel atua em todos esses segmentos. Na parte de geração, distribuição, transmissão e também comercialização de energia. E a Coppel não atua somente no estado do Paraná. Ela tem diversas operações, como no estado de São Paulo, algumas linhas de transmissão. Tem também no Mato Grosso, no Nordeste, com geração de energia eólica. Está há 28 anos na Bolsa de Valores aqui do Brasil. E está presente também na Bolsa de Nova Iorque há mais de 25 anos. Uma empresa muito rodada, muito tempo de Bolsa de Valores. E uma empresa que se provou ao longo do tempo. Porém, ela ficou conhecida, principalmente, nesses últimos 2, 3 anos, com alguns avanços de governança. Como migração para o nível 2 da B3, que garantiu o tag-along de 100% na ação ON, PN e também a UNIT, a ação final 11. E uma das principais coisas foi a nova política de dividendos da Coppel. O que pode garantir bons dividendos no futuro. Essa política caiu como uma luva para quem é focado em dividendos, como é o nosso caso. Segundo critério, lucro. Pois o dividendo nada mais é que uma parte do lucro, uma porcentagem, que é distribuído aos acionistas via dividendos. Ou JCP, juros sobre capital próprio. E a Coppel, uma empresa muito lucrativa, apresentou um bom crescimento, se a gente considerar, de 2013 a 2021. Em 2022, esse lucro caiu R$ 923 milhões. Porém, ele foi impactado por alguns não recorrentes. E pode ficar tranquilo, que essa queda de lucros foi algo não recorrente. A empresa não perdeu seus fundamentos, ela continua uma empresa que está voando operacionalmente, uma empresa lucrativa. Ou seja, foi impactado por não recorrentes que não devem permanecer nos próximos resultados. E para se encaixar nessa estratégia, é lógico, não podemos deixar de falar sobre dividendos. Pois se é uma estratégia com foco em dividendos, ela precisa ser encaixada em boas pagadoras de dividendos. E a Coppel apresenta um bom histórico de dividendos, saindo de R$ 0,16 em 2013 para R$ 0,80 em 2022. Um crescimento anual composto de 17,46%. Porém, não se esqueça que esses dividendos têm alguns não recorrentes. E após olhar valores, olhamos porcentagem. Ela está com um bom dividend yield de 12,68%. Porém, a gente sempre busca empresas que tenham uma média histórica acima de 6%. A gente pega de 2013 até o momento, faz uma média e esperamos que a empresa tenha uma média acima de 6% para se encaixar nessa estratégia. E hoje a Coppel tem uma média de 8,87%. Bombeiro, e por que você não olha somente dividend yield? Pois o dividend yield pode ser uma grande pegadinha, principalmente para os investidores iniciantes. Do que se trata esse famoso indicador dividend yield? Ele nada mais é que os dividendos que a empresa pagou nos últimos 12 meses. Ou seja, pegamos o valor, somamos os pagamentos dos últimos 12 meses e dividimos pela cotação atual. Chegamos a esse famoso indicador dividend yield. Porém, as pegadinhas ocorrem, às vezes, com alguns não recorrentes. A Coppel foi impactada por não recorrentes no seu lucro. Agora, imagine se ela fosse impactada com lucros maiores, por algo que não irão permanecer para sempre no longo prazo. E isso iria refletir em uma distribuição bem acima da média, como ocorreu em 2021. E por isso, nunca olhamos somente dividend yield, e sim a média histórica. E uma média acima de 6% pode ser um grande indício que você está de frente com uma boa pagadora de dividendos. E a Coppel mostrou isso. E agora, como é feito o cálculo do preço teto, bombeiro? Primeiramente, temos que saber qual ação iremos aplicar esse preço teto. E eu vou utilizar a ação final 3 para te mostrar essa fórmula. Como é feito o cálculo do preço teto? Eu gosto de utilizar a média de dividendos dos últimos 5 anos. Ou seja, pegamos o valor que a empresa pagou em 2018, 19, 20, 21 e também 22. Eu somo esse total, divido por 5. Chegamos a uma média, que no caso da CPLE 3, é uma média de R$ 0,52 por ação. Para calcular o preço teto, pegamos esses R$ 0,52 e dividimos por 6. Chegamos a um preço teto de R$ 8,78. E agora eu vou te mostrar, na prática, utilizando a planilha, se a empresa se encontra abaixo do preço teto, a porcentagem, e se ela tem uma boa margem de segurança. Todas as ações e fundos imobiliários da minha carteira, eu lanço aqui na planilha e vou fazendo o acompanhamento mensal, para saber se o ativo está com uma boa margem de segurança. Utilizo essa estratégia juntamente com o macro e micro alocação, e também dividendo o inteligente. Essas três estratégias se encaixam super bem. Toda vez que eu vou fazer um aporte, eu abro aqui a minha planilha, e analiso a minha carteira como um todo, para saber os ativos que estão com uma maior margem de segurança. E para isso, primeiramente, eu lanço o código do ativo. A cotação se atualiza de forma automática, e por isso, a margem de segurança vai se alterando, conforme o andamento do pregão. A média de dividendos, como eu disse anteriormente, foi R$ 0,52 por ação. Vou lançar aqui 4 CPL e 3, para te mostrar algumas variações de yield estimado. E vamos começar pela estratégia propriamente dita, que é o preço teto pelo mínimo de 6% de dividend yield. De acordo com os dividendos dos últimos 12 meses, e a cotação atual e yield estimado de 6%, método Basin, chegamos a um preço teto de R$ 8,78. Ela se encontra 28,39 abaixo do preço teto, com uma margem de segurança de 39,64%, e um yield projetado na cotação atual de 8,38%, mostrando que o ativo possui uma boa margem de segurança, de acordo com o método Basin. E vamos fazer algumas variações, pois essa estratégia é o mínimo de 6%, porém, ela não pode ser engessada. Você pode fazer algumas variações, de acordo com as suas premissas, o quanto você espera do ativo. Eu mesmo faço algumas variações, de yield estimado, 7%, 8%, 9%, principalmente em elétricas. Vamos simular o preço teto pelo mínimo de 4%, que seria o valor máximo que você pagaria por o ativo para receber o mínimo de 4%, que seria R$ 13,18. E agora vamos simular o preço teto com 8% e também 10%. Para receber o mínimo de 8%, de acordo com a média dos últimos 5 anos, você pagaria no máximo R$ 6,59. Ela se encontra 4,52 abaixo do preço teto, com uma margem de segurança de 4,73%. Já para receber um yield estimado de 10%, você teria que pagar no máximo R$ 5,27, de acordo com a média dos últimos 5 anos. E ela se encontra 19,35% acima do preço teto. E agora vamos simular na ação final 6 e também a ação final 11. A ação final 6 hoje se encontra a R$ 7,00, no momento que eu gravo esse vídeo, e ela pagou uma média de R$ 0,58 nos últimos 5 anos, pois a ação final 6 paga dividendos 10% superiores aos atribuídos à ação final 3, que é a ação ordinária, e vamos simular o preço teto pelo mínimo de 4%. Nesse caso seria R$ 14,50. Já pelo mínimo de 6%, o preço teto seria R$ 9,67, com uma margem de segurança de 38,1%. Notem que com um mínimo de 6%, essa margem de segurança da ação final 3 está bem superior. 39,86%. Já com um mínimo de 8% e também 10%, a gente chega ao preço teto. R$ 7,25, com um mínimo de 8% e R$ 5,80, com um mínimo de 10%. E a ação final 11 pagou uma média de R$ 2,85 por ação nos últimos 5 anos. Bombeiro, a ação final 11 foi criada recentemente, sim. Porém, a composição da ação final 11 é basicamente uma ação final 3 e 4 ações final 6. Ou seja, esses dividendos são a soma desse pacote de ações. E vamos utilizar o mínimo de 4%. Nesse caso, o preço teto seria R$ 71,18, para garantir um mínimo de 4%, de acordo com a média dos últimos 5 anos. Um mínimo de 6%, chegaremos a um preço teto de R$ 47,45, com uma margem de segurança de 39,19%. Depois, pelo mínimo de 8%, chegamos a um preço teto de R$ 35,39, e pelo mínimo de 10%, ela se encontra bem acima do preço teto, 19,74%. Pois, para garantir o mínimo de 10%, de acordo com a média dos últimos 5 anos, precisaremos pagar, no máximo, R$ 28,47. E essa é a estratégia do preço teto, pelo mínimo de 6%. Essa estratégia se encaixa muito bem com outras estratégias. Como eu citei, eu utilizo ela na minha carteira pessoal, juntamente com o macro e micro alocação, e também o famoso dividendo inteligente. E elas se encaixam super bem, e deixe nos comentários se você utiliza preço teto pelo mínimo de 6%. E você, possui copial na sua carteira? Utilize essa estratégia do preço teto pelo mínimo de 6%? Ou faz algumas variações, como 4%, 8%, 10%? Pois essa estratégia mínimo de 6%, porém, ela não pode ser engessada. Você pode fazer algumas variações do seu yield estimado, se você espera 7%, 8%, 10%. Eu gosto de utilizar em algumas elétricas, principalmente variações, como 8%, 9%, até 10%, como é o caso da Taesa, e também da Transmissora Paulista, que são empresas que têm no DNA a pagar grandes dividendos. Pois, se pegarmos a Taesa, ela possui uma média histórica acima de 2 dígitos. Hoje, a Copel está próxima de 8%, mas sim, é um histórico impecável de dividendos, e ela tem total capacidade de continuar pagando bons dividendos no futuro, e comprar ativos abaixo da margem de segurança pode ser um bom indicativo que você está pagando barato pelo ativo com foco em dividendos. Mas não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não representa a recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos!